Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live das 19 horas, eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia e apresentador do Suno Notícias, e agora às 19 horas e um minuto, se você nos assiste online, teremos o nosso resumo do mercado financeiro para entender tudo o que aconteceu nessa sexta-feira, porque não nessa semana também, semana amplamente posicionou para o Ibovespa, não dá para reclamar, tem quem chorar aqui, coisa feia, não dá para chorar de barriga cheia, como diz o Samba, na vida a coisa mais feia é a gente que vive chorando de barriga cheia, pelo menos se for considerar a fome dessa semana, ela foi saciada, claro que olhando para um prazo um pouco mais antigo, mais amplo, o Iboves ainda acumula perdas, mas olha, nessa semana o Iboves se destacou pessoal, inclusive numa semana em que as bolsas de Nova York caíram, então se destacou de fato, se destacou, se descolou e foi no sentido contrário, na contramão dos índices de Nova York, para você ter uma noção, hoje o Dow Jones caiu 0,56%, o SP500 0,08% de alta, quase estagnação, quem subiu ali foi a Nasdaq, 0,56% depois de sucessivos tombos grandes ali, no fim das contas, na semana, o Dow Jones encolheu quase 0,9%, SP500 encolheu 0,3%, Nasdaq 0,3% também de queda, o Iboves, rapaz, o Iboves subiu 1,33% nessa semana, altas importantes do índice acionário de referência aqui da B3, no acumulado desta semana, 4,10% de alta, infelizmente, não ia falar impressionante, troquei por um felizmente, virou um infelizmente, não, no final das contas é impressionante, infelizmente, o Iboves acabou indo para um lugar mais alto no final desta sexta-feira do que no começo da segunda-feira, ou mesmo no final da segunda-feira, tá? 4,10% de alta, aos 106.928 pontos. Hoje foi mais um dia de fraqueza da moda americana, 0,29% de queda, cotação dos R$5,51, centavos, 5,5132. Os fundos imobiliários também se deram bem, o IFIC subiu 0,66% nessa sexta-feira, terminou nos 2.783 pontos. Numa sexta-feira de noticiário corporativo quente, tá? Uma sexta-feira em que o petróleo ajudou enormemente, em que os bancos também, em que parecia que as mineradoras siderúrgicas cairiam porque o minério de ferro tombou lá na China, mas não, isso não aconteceu, o Ibov acabou se dando bem. A composição do Ibov ajuda, né? Isso também acaba diferenciando o Ibovespa nesses movimentos, assim, em relação às bolsas lá de fora, né? Bom, vamos deixar a boa noite para vocês, deixamos enquete aqui, ó, enquete dos notícias é sexta-feira, 19 horas e 4 minutos, você já colocou para gelar? Não fala nem o que é, mas já colocou aquela, sabe? A gente tem que pôr na geladeira ali na sexta-feira? Fala para a gente como que está aí a preparação para o final de semana, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado a Michele Lousada, que estava nos ouvindo no Instagram, na nossa pré-conversa aqui, né? Nossa conversa prévia de todos os dias, obrigado pela audiência, o Miron Merten também, boa noite, Miron, muito obrigado, o Thiago Silva, ao André Lemes, obrigado. Pessoal, não se esqueçam de deixar o nosso like, tá? Aqui embaixo, para você que nos assiste ao vivo, para você que nos assiste em qualquer outro momento, senta o dedo no like, ele é muito importante para a gente, assim você nos ajuda enormemente. Também pode compartilhar esse conteúdo, né? Manda no grupão do Telegram, manda no grupão do WhatsApp, manda no Instagram, manda onde você fala, olha, pessoal, vocês precisam saber um pouco mais de finanças, de investimentos, precisam entender um pouco mais de economia, como que a política está fazendo o preço. Faz o seguinte, pega a setinha aqui embaixo, botão de compartilhar, manda para uma galera. E se você está chegando agora aqui no nosso Notícias, claro, seja muito bem-vindo, obrigado pela audiência, vamos passar os próximos minutos juntos e, ó, além do like, obviamente, se inscreva no canal, ativa as notificações, assim você não perde nenhum dos conteúdos que a gente está preparando, no final de semana tem conteúdo zerado aqui para você também, tá? A mesma coisa para você que nos ouve nas diferentes plataformas de podcast, você pode deixar o seu like e também seguir os nossos perfis, tá? A gente avala as dicas do dia aqui para vocês fazerem os downloads, tem vale, tem guia de corretora, mas calma que a gente já chega lá. Matheus Borges está empolgado aqui, ó, e Bovespa reagiu muito bem, emoji de linguinha de fora e cifrão nos olhos, está empolgado, né, Matheus? Como foi a sua carteira essa semana? Deixa aqui os comentários para a gente. Galera, bom, como eu falei, o Ibov terminou a semana em um acúmulo de 4,10% de alta, né, descolando-se de Nova Iorque. No começo do dia, o setor de siderurgia parecia que ia terminar no negativo, como acabei citando agora há pouco. Durante boa parte do pregão, esse setor ficou de fato lá no negativo, mas acabou revertendo o movimento nos instantes finais do pregão e terminou no positivo. Os bancos também colaboraram novamente com o índice, tá? E os bancos pesam enormemente, é sempre bom lembrar, 17% do peso do Ibovespa é banco, tá? Quando os bancos sobem, mesmo que de maneira majoritária, eles acabam pesando com muita força no Ibov, eles ou sustentam ali um índice, uma alta, já aconteceu, né, de estar tudo mais ou menos no vermelho, os bancos estarem no positivo, eles sustentarem o índice no meio a meio ali, mas aí, ó, subiu a siderurgia, subiram os bancos também, tem uma percepção de que os papéis estão descontados. Aliás, parabéns também aos bancos brasileiros que subiram hoje num dia em que os bancos americanos tiveram desempenhos dúbios, né, porque começou a temporada de balanços lá nos Estados Unidos, como você sabe, os balanços lá na gringa começam pelos grandes bancos, foram divulgados hoje os balanços do JP Morgan, do Citigroup e também do Wells Fargo, né, só a banco gigantão, houve lucros importantes, mas quedas importantes também em relação ao ano passado, né, a gente tá falando dos resultados do quarto trimestre do ano passado, o investidor torceu um pouco na lisa, as ações do setor bancário nos Estados Unidos não foram tão bem assim. Ainda, antes de continuar, já que a gente tá falando dos bancos, né, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras de recursos do planeta, chegou naquele número. Sabe quanto que a BlackRock tem hoje em gestão de ativos, né, quanto que eles estão gerindo? 10,01 trilhões de dólares. 10,01 trilhões de dólares. É muita coisa, é muita, muita, muita coisa. Pra gente dar uma olhada aqui, ó, sabe quanto que é o PIB do Brasil em dólares em 2020? 1,4 trilhão. Então, o PIB do Brasil, 1,4 trilhão de dólares, a BlackRock tem 10 trilhões de dólares em recursos sob a sua gestão. É bastante coisa, hein, pessoal? Bom, os bancos brasileiros não têm essa grana toda sob gestão aqui, mas tem muita grana e tem muito peso no Ibovespa. Acabaram subindo, tá, também se descolando do movimento lá. Um setor extremamente importante que ajudou muito o Ibov na semana, tá, foi o petróleo. O petróleo continua subindo, os investidores vão percebendo que a demanda pela commodity está acelerada, está crescendo, inclusive, enquanto isso, a restrição no crescimento da oferta. A gente já tem visto esse movimento desde o ano passado. O petróleo chegou a subir ali, quase encostando nos 90 dólares, depois deu uma desacelerada importante. A variante Ômicron, muita gente temia que fosse tirar muito preço do petróleo também, né, porque poderia causar uma desaceleração econômica que geraria uma diminuição da demanda pelo petróleo. Não foi isso que aconteceu, tá? Inclusive, o mercado está quase que ignorando a variante Ômicron no que diz respeito a essa questão do petróleo. Hoje, inclusive, foi divulgado o dado de importações de petróleo por parte da China, segunda maior economia do planeta, né, país mais populoso do mundo e houve um aumento substancial. Então, de novo, né, essa expectativa de estoques mais baixos, de demanda crescente no curto, médio e longo prazo, talvez, ao mesmo tempo em que nesses prazos pode ser que a oferta não consiga acompanhar o crescimento da demanda, acabou gerando um movimento de alta importante. Só nessa sexta-feira, o petróleo WTI subiu 2,07%, terminou aos 83,82 dólares, acumulando uma alta na semana de 6,2%. O Brent subiu quase a mesma coisa, 1,88% só hoje, terminou nos 86,06 dólares e na semana acúmulo de 5,3% de ganhos, tá? Então, nós temos WTI nos 84 dólares, quase, o Brent já acima dos 86 dólares. Será que vai terminar janeiro acima dos 90 dólares? Como que está a sua carteira aí em petróleo? Você acredita que essa commodity vai continuar a fazer preço, vai continuar a subir nos próximos tempos? É o momento de aumentar a exposição a essa área? Mas é aumentar por PetroRio, por 3R Petróleo, por Petrobras, ou então por distribuição, Corro Pra Vibra? Deixa aqui sua opinião, quero saber como que você está pensando essa estratégia nesse momento de valorização da commodity, bastante importante. Claro, né, com a alta do petróleo, as ações da Petrobras tiveram ganhos importantes, também a Petrobras é uma das empresas mais pesadas, um dos papéis mais relevantes na sexta do Ibovespa, e isso fez com que as ações da petroleira estatal subissem. Eu até compartilho com vocês a nossa tela aqui do Status Invest, a gente consegue enxergar o que é que está rolando, como que foi o desenho do Ibovespa nesta sexta-feira, tá? Entre os bancos só houve queda do Itaú, todos os outros subiram, tá? Altas mais fortes aqui e ali, por exemplo, o Banco Inter liderou os ganhos do Ibovespa hoje, de novo, tá? O Inter tem uma galera que se chama de Intercoin, né? Porque tem muita volatilidade, é bem impressionante mesmo, mas o Banco Inter subiu 7,92%, foi o maior destaque. Na sequência ali, o Banco Pan, tá? Também 6,13%, inclusive falando desses dois bancos, né? Vamos aqui, ó, começando pelo Banco Pan, né? Um dos motivos do Banco Pan subir, claro, esse aumento de participação do BTG Pactual, né? No Banco Pan, ele já era o controlador acionário maior ali, agora ele tem 73,02% do Banco Pan, são 222 milhões de ações em nome do BTG Pactual, tá? As ações do BTG se beneficiaram desse movimento, o BTG, afinal, está vendo valor ali no Banco Pan, Banco Pan, que é um dos destaques no Brasil, ele tem mais de 14 milhões de clientes, ele também já concluiu a aprovação da compra de 80% das cotas da Mob Auto, que é uma plataforma importante para comercialização de veículos. O próprio BTG Pactual também está forte no nosso sério nos últimos tempos, porque ele aprovou na terça-feira dessa semana o programa de recompra de ações de até 1 bilhão de reais para recomprar as ações, movimentos importantes que estão no radar dos investidores e que vão fazendo preço, todos eles, inclusive você acompanhou aqui no Suno Notícias. Falando do Banco Inter, a maior alta do Ibovespa nessa sexta-feira, vale a pena recuperar essa história, ela já tem alguns dias também, é da terça-feira, mas olha, o Banco Inter tinha um acionista importante, que era o Fundo Ponta Sul, do Rio de Janeiro, e o Ponta Sul passou a vender um pouco da sua participação acionária, tá? Nos últimos dias a gente viu, virou até meme isso, o monstro do Leblon, que é o gestor principal ali do Fundo Ponta Sul, eles têm várias, uma participação importante no Banco Inter, agora eles estão diminuindo essa participação nos últimos tempos, isso ajudou as ações do Banco Inter a caírem em dias 60, mas agora retomou a alta, tá? Movimentos relevantes nesse setor dos bancos digitais aqui no Brasil, que vão ganhando cada vez mais concorrência, né? Como eu falei, o Minervi Files recuperou numa alta relevante, a Vale acabou subindo, puxando a Bradespar junto, e também a CSN Mineração foi junto, tá? Olhando ali para o setor de siderurgia e de nó, eu ia falar de novo, sideração, eita, Gregor, sideração e minerurgia, como eu falo, né? Mineração já falamos aqui, né? A Vale, a Bradespar que vai junto, e a CSN Mineração. Agora em siderurgia e metalurgia, a gente viu a Metalurgia Gerdau subindo, assim, mas estagnada, né? 0,04%. Os em Minas, uma alta um pouco mais forte, de 0,5%. A própria Gerdau, também estagnada, 0%. A CSN, 1,76%, de baixa, tá? Então, o setor todo que está na cadeia de transformação do NERG Ferro não teve um movimento conjunto hoje, né? Falei agora há pouco da Petrobras também. Petrobras, olha como houve altas relevantes da Petro, né? 3,73% do Petro 4, Petro 3, 2,10%. Então, só juntando esse papel aqui, é muita coisa, né? O Petro 4 equivale a 6,9% do índice. O Petro 3 a 4,5%. Então, tem mais de 10%, quase 11%, mais de 11% do Ibovespa é só Petrobras, tá? Subiu, Petro Rio foi junto também, a 3R Petróleo também, a COSAN também, Vibra, Energia e Ultrapar acabaram caindo dentro do setor. Energia elétrica se deu muito bem, só a Taesa que caiu de novo, ainda assim, uma queda bem pequenininha de 0,03%. Há um movimento de recuperação importante no setor hospitalar, a gente vai dar mais notícias sobre esse setor hoje, por exemplo. Só a Rede Dora acabou caindo 0,97%. O setor de frigoríficos também subiu em bloco hoje e, olha, dados importantes acabaram ajudando alguns dos setores de hoje, do setor de varejo hoje. Por exemplo, o dia já começou com essa notícia de que as vendas no varejo no mês de novembro subiram 0,6%, tá? A Black Friday foi considerada fraca, então a gente teve sinais um pouco distintos aqui. Por quê? Porque o mercado esperava que as vendas no varejo no mês de novembro não viessem nesse número não todo aqui, né? Eles esperavam uma estagnação, 0,0 era a projeção, inclusive, da mediana do Projeções Broadcast. Mas aqui, na verdade, veio uma alta de 0,6%. Então, por um lado, houve uma surpresa, as vendas do varejo no mês de novembro foram melhor do que o mercado esperava, interromperam uma sequência de três quedas, inclusive, mas a composição dos números deixou parte dos investidores, assim, não muito convencidos. Isso porque a pesquisa mensal de comércio, a PMC, que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tem oito categorias dentro dela, né? E das oito categorias, cinco tiveram resultado negativo, só três subiram, né? Então, eles falam, ué, mas esse resultado acaba não convencendo muito. Inclusive, tem mais detalhes sobre isso. Um dos fatores que fez com que as vendas do comércio varejista no mês de novembro perdessem força foi justamente a Black Friday fraca, como foi apontada pelo próprio IBGE. Inclusive, eu leio para vocês aqui a matéria que está no nosso site, o nosso repórter Eduardo Vargas, tá? O desempenho menos favorável das vendas na campanha de promoções da Black Friday e a inflação ainda elevada no país impediram o resultado mais favorável nas vendas do varejo em novembro, afirmações do Cristiano Santos, gerente da pesquisa mensal de comércio do IBGE. O volume subiu 0,6, como falei, apenas três das oito atividades registraram avanços. Disse o Cristiano Santos, se a gente reparar nesse dado da margem, margem é quando se compara um mês com um mês anterior, então a gente está falando aqui de novembro versus outubro, óbvio, já considerando o ajuste estazonal que precisa ser feito, disse o Cristiano Santos. Ele é um dado sendo ancorado por uma atividade muito forte que é supermercados. Foi forte. Porque os supermercados aderiram a promoções de Black Friday e também se beneficiaram da alta de crédito. E aí destacando que das oito atividades, cinco tiveram variação negativa. Até destaco para vocês isso. recusem móveis eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados, combustíveis lubrificantes, livros, jornais, revistas e papelarias, equipamento e material de escritório, informática e comunicação. Quem avançou foram os hipermercados e supermercados, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos e também artigos de uso pessoal. Então foi uma alta sustentada por poucos setores aqui, o que de fato não inspira muita confiança. E aí o Cristiano explicou que as atividades que tem a Black Friday forte apresentaram queda do volume. Ele explicou que esse movimento, inclusive, foi antecipado porque o crédito começou a subir antes disso, o momento de melhora da economia. E aí a Black Friday acabou não dando muita conta. Quando a gente compara com o mês de novembro de 2020, o recuo foi grande, 4,2%, o maior nessa comparação de base anual desde 2015, sendo que nessa comparação das oito atividades, sete apresentaram perdas. Por que isso? Teve um movimento importante no ano passado que foi as pessoas consumindo mais produtos enquanto a economia estava fechada, enquanto havia muitas restrições na mobilidade, as pessoas ficam em casa e foram trocando eletrodomésticos, móveis, fazendo reparos. Então o setor do comércio varejista se beneficiou enquanto o setor de serviços desabou. Houve já uma recomposição importante no setor de serviços, está havendo agora, tem gente falando que vai desacelerar, enfim, é toda a questão macroeconômica continuar adiante dos investidores, mas agora a gente já tem essa PMC. E falando sobre como a Black Friday, ele até pontuou aqui, continua tendo heterogeneidade em termos de crescimento das atividades do varejo e também do varejo ampliado, está bastante desigual realmente ainda e não tenho certeza se voltará a ser igual no futuro, mas homogêneo ou menos. Beleza? Esses foram os destaques. No fim das contas, isso acabou ajudando algumas empresas do setor de varejo, outras não se deram tão bem assim. Eu já continuo com os nossos destaques de hoje, pessoal, mas olha, eu vou fazer aqui uma recomendação para vocês, uma, não recomendação, mas uma boa dica, pelo menos, um hashtag fica a dica para vocês. O nosso relatório de Vale, a gente falou da Vale agora, que ajudou a manter o IBOV no Positivo nesta sexta-feira, também na semana. Tem relatório de graça aqui para vocês fazerem download, está na descrição do nosso vídeo, também está no nosso chat para você que nos assiste ao vivo. Se você nos ouve nas plataformas de podcast, tem um link na descrição que te redireciona para o link do YouTube e aqui também na descrição você consegue fazer o download do nosso Sunodrop Relatório. Você faz download em dois segundos ali para você que quer entender um pouco mais sobre essa empresa tão importante, mais relevante até quando a gente considera o peso dela no nosso Ibovespa. Outro destaque aqui para você fazer download de maneira gratuita é o nosso ebook sobre como escolher uma corretora. O que você deve considerar na hora de fazer a escolha para uma corretora está aqui na nossa descrição também. O download é gratuito e você faz mais rápido até que o Sunodrops são poucas páginas já para te ajudar a economizar tempo e tomar decisões mais inteligentes, tá bom? Em menos tempo. Bom, já consigo a seguir com o noticiário aqui. o TR está pessimista. O TR está pessimista. É normal agora que as pessoas deixem de comprar móveis para comprar comida e pagar o luz com tanta deterioração do real. É verdade, mas, nossa, que climão para sexta-feira, o TR. Pelo amor de Deus, até calor aqui. Vamos deixar o dia um pouco mais positivo, gente. Bom, seguimos aqui com o nosso noticiário. Compartilho a tela novamente para vocês que nos assistem pelo YouTube. A gente segue vendo os destaques do mundo corporativo e, olha, nessa sexta-feira foram alguns destaques importantes, tá? A BR Malls, por exemplo, recusou a proposta de fusão com a Alliance Sonai. A gente começou a Morning Call hoje cedo falando disso, né? A Alliance Sonai enviou uma proposta de compra, na verdade, de fusão para a BR Malls e logo depois a gente até ficou irritado porque a gente terminou a Morning Call e a BR Malls afirmou que não, 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 muito obrigado, não gostei. Inclusive, não gostei veio num comunicado público que foi um tom mais forte, tá? Leio para vocês, a BR Malls recusou a proposta de fusão da Alliance Sonai em fato relevante divulgado na manhã desta sexta-feira. No documento, a BR Malls disse que a decisão foi unânime por parte do seu conselho de administração de cancelar o que a Alliance denominou de fusão entre iguais. A Alliance propunha o pagamento dividido entre ações e dinheiro. Seriam um trilhão, um, opa, estou com um trilhão na cabeça, né, desde a BlackRock, bilhão, Greg, bilhão, que não é pouca coisa, não. Seria 1,35 bilhão de reais, tá? 1 bilhão e 350 milhões de reais em dinheiro, um montante que corresponde a 20% do atual valor de mercado da BR Malls, segundo a Alliance. Com isso, os assolistas da BR Malls receberiam cerca de 1,61 reais, né, 1,6184, quase 1,62 reais por ação nos termos do acordo. A BR Malls disse que a referida proposta não atribui pagamento de prêmio em relação ao fechamento da ação em 13 de janeiro de 2022, portanto, ontem, né, quinta-feira, e com isso, a BR Malls disse que a proposta da Alliance Sonai subavalia consideravelmente o valor justo da BR Malls e do seu portfólio de ativos e, portanto, não atende aos interesses dos acionistas, tá? Mensagem dura do BR Malls, vamos ver agora como que vai ser, né, esses 20% que a gente falou agora seriam em cash, outros 80% seriam na forma de ações, de forma que houvesse uma divisão 50-50, um belo e tradicional 50-50 para essa nova empresa que surgiria, que seria uma líder do mercado de shopping centers no Brasil, assim, com muita distância, né, em relação às outras que sobram, né, que é, no caso, Iguatemi, Multiplan, BR Malls e a Line Sonai juntas fariam 69 shopping centers no Brasil, agora o mercado vai monitorando se a Line Sonai vai desistir de vez do negócio ou se a empresa vai preparar uma nova oferta para essa possível fusão com o BR Malls, aqui no Sumo Notícias você acompanha tudo, tá, pessoal? tem uma galera online aqui, cadê os likes? Senta o dedo no like, meu povo. Bom, Bradespar, outro destaque de hoje, a Bradespar reduziu a sua participação na Vale, 3% agora é quanto a Bradespar tem da Vale seguindo num processo de desinvestimentos, foi anunciado ao mercado na noite de quinta-feira, a participação da Bradespar caiu de 6% para 3,3% do capital da Vale, agora a Bradespar tem 163.200 ações da companhia. Depois do último acordo de acionistas da Vale no fim de 2019, as companhias que controlavam a mineradora por meio do grupo Valepar, que foi posteriormente incorporado pela própria Vale em 2017, se tornaram acionistas de referência. A mineradora, no entanto, se tornou oficialmente uma corporation nos anos seguintes, que significa uma companhia de capital e de controle pulverizados. Naquela época, a Bradespar tinha 5,5% dos papéis ordinários da Vale, uma posição que era quase tão grande quanto a da BlackRock, que nós citamos até agora, que é a gestora do ETF da Vale no Brasil, que gere o maior ETF do Ibovespa do Brasil. com a aprovação de redução de capital, a Bradespar estima que a participação na mineradora caia para cerca de 3,23% até o fim da operação, 0,07 pontos percentuais abaixo do nível atual. Com a operação mais recente, a Bradespar restituiu aos seus acionistas em torno de 130,6 milhões de ações de emissão da Vale, conforme já havia anunciado ao mercado em geral em setembro do ano passado. Mais destaques de hoje, a Petrobras superou em 4% a meta de 2021, revisou a sua projeção para 2022 também, tá? No total, a petroleira produziu 2,22 milhões de barris por dia de petróleo e de gás natural liquefeito, ou 2,77 milhões de barris de óleo equivalente em óleo e gás total. E aqui, a Petrobras até listou os motivos que contribuíram para esse desempenho acima da meta em 2021. Eles pontuaram o início da produção pela embarcação FPSO Carioca, que é a primeira plataforma no campo de sépia, na bacia do pré-sal de Santos, a produção própria no pré-sal, que totalizou 1,95 milhões de barris equivalentes por dia, 70% da produção da Petrobras, portanto, o início do acordo de coparticipação do campo de búzios, que regula a coexistência do contrato de sessão onerosa e do contrato de partilha de produção do excedente da sessão onerosa para o campo e a conclusão da venda da totalidade de sua participação nos campos marítimos do Frade, na bacia de Campos e Lapa, no pré-sal da bacia de Santos, também dos polos terrestres Rio Ventura, Miranga, Remanso, na Bahia e Cricaré, no Espírito Santo, além dos campos terrestres de Dorremi e Rabo Branco no estado do Sergipe. E aí, no comunicado da Petrobras ao mercado, eles dizem que o resultado de 2021 demonstra o compromisso da empresa com o cumprimento das suas metas, que vem sendo alcançadas com a manutenção do foco de atuação nas atividades em ativos em águas profundas e ultra profundas, onde tem demonstrado um diferencial competitivo ao longo dos anos em relação à concorrência, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa. Parabéns a Petrobras. Mais detalhes, está aqui no nosso site suno.com.br barra notícias. Além disso, 2022 começou com o preço da gasolina a R$ 6,80 nos postos, média de R$ 6,82 para ser mais exato. É um valor muito alto, eu sei que é alto, mas ainda assim é um recuo, 0,89% a menos em relação a dezembro de 2021, quando estava em R$ 6,89, agora R$ 6,82. O etanol nos primeiros 13 dias do levantamento, com os primeiros 13 dias de 2022, teve uma queda de 0,36% no valor, passou de R$ 5,77 para R$ 5,75. Quando se compara, no entanto, com janeiro de 2021, olha que esse é o número que mais importa, em relação a pegou esses preços nos primeiros 13 dias, janeiro de 2021, gasolina subiu quanto? 41,79%. E etanol, Greg, subiu quanto? 52,37%. É um número muito alto, isso acaba explicando boa parte da nossa inflação, inclusive, tá? Mais destaques de hoje, o agro teve um recorde de exportações, no ano de 2021, foram 120,6 bilhões de dólares exportados, 19,7% de alta em relação ao ano anterior, os números são da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. no mês de dezembro, o desempenho foi recorde também, tá? 9,88 bilhões de dólares, alta de 36,5% em relação ao mesmo período, ao mesmo mês, né? De 2020. Segundo o Ministério, no mês de dezembro, o resultado foi puxado pelo aumento dos preços dos produtos exportados, pelo agronegócio e também pela expansão do volume exportado, tá? Os preços elevados e o aumento do volume exportado, fez com que a participação do agronegócio nas exportações brasileiras voltasse a crescer. Em dezembro de 2021, para você que nos ouve, nos assiste, ter noção, as exportações do agro eram responsáveis por 39,2% do valor total vendido ao exterior. Em dezembro de 2021, chegou a 40,6%, uma alta relevante aqui também, tá? Outra notícia que os investidores prestaram atenção nessa sexta foi a Minerva, né? A Minerva está cogitando uma migração para a Nasdaq e já há relatório para isso aqui, inclusive, tá? Por exemplo, o BTG Pactual recomenda a recomendação do BTG Pactual para as ações da Minerva, a BIF3, é de neutro, o preço-alvo é de R$12,00, visto que o processo de redomicilização não é simples e pode demorar para acontecer. A Genial recomenda as compras da BIF3 da Minerva, o preço-alvo é mais alto, R$13,10 e para a Genial há uma visão positiva sobre a Minerva nesse ano que é reforçada por esse noticiário de uma possível mudança, né? Já vi essa visão e agora essa mudança, essa possível mudança para os Estados Unidos reforça esse número. E, além disso, peraí, deixa eu ver, tinha mais uma avaliação aqui, ah não, era isso mesmo, era o BTG e a Genial. Se você quiser mais detalhes para não ficar muito extenso aqui, dá uma olhada também no nosso site, tá bom? Como eu falei agora há pouco, também suno.com.br barra notícias. MSC comprou 67% da login em leilão de oferta pública de ações, notícia dessa sexta-feira, tá? Agora, a MSC é acionista controladora da login. A compra foi feita por meio de uma subsidiária da MSC que é a SAS Shipping de acordo com um fato relevante divulgado, foram 94,9 milhões de ações ordinárias de emissões feitas no leilão e o total levado fez agora com que a MSC tenha 90,79% do capital social da login. Muita grana, né? Muita grana, muitos investimentos importantes. A login que tempos atrás, dias atrás, na verdade, anunciou a aquisição da Tecmar por 102,7 milhões. Então, virou quase que um poema do Carlos Drummond de Andrade, a Login que comprou a Tecmar, a MSC que comprou a Login, tá? E por fim, terminamos com essa notícia aqui de que a United Health estaria tentando vender a mil, né? Ela comprou a empresa há uns anos atrás por só 10 bilhões de reais e agora está pensando em se desfazer. A negociação é mais um passo na redução das operações do grupo United Health no Brasil, depois de ter repassado em dezembro de 2021 a carteira de planos individuais da NIL para a APS Assistência Personalizada à Saúde. Outros grupos de saúde do Brasil já foram sondados para... Ah, sei aí, será que... Como que acontece isso, né? Você liga para o pessoal ali e fala, ó, você quer comprar mil, né? Isso tem... Está acontecendo mesmo. Grupos já teriam sido sondados, segundo o jornal Valor Econômico, né? Sul América e Bradesco, por exemplo, teriam sido sondados, mas segundo a apuração do Valor, quem está disputando a mil nesse momento mesmo, é a Redditor, que é a dona da rede dos hospitais São Luís, e também a Framília Bueno, que é dos fundadores da Amil, que hoje também controlam a DASA. Portanto, uma guerra de titãs ali entre a DASA e a Redditor. A estratégia de saúde, de saída da United Health, vem depois de uma série de tentativas de revitalização do negócio. A empresa não conseguiu reverter a situação da Amil desde que adquiriu o negócio em 2012. Primeiro tentou fazer um processo de reestruturação da companhia, fez até corte de pessoal, troca de executivos. Depois lançou a Optum, uma empresa de tecnologia especializada em saúde, que bomba nos Estados Unidos, mas que por aqui não foi muito longe. E aí ela, enfim, desgostou-se do mercado brasileiro. Lembrando que a United Health é gigantesca, ela atua, o mercado primário dela é lá nos Estados Unidos. Para você ter uma noção, só no terceiro trimestre do ano passado, o lucro da United Health lá na Grinha foi de 4 bilhões de dólares e o valuation dela a partir da Bolsa dos Estados Unidos é de 445 bilhões de dólares. É uma das maiores empresas dos Estados Unidos, agora perdendo interesse na nossa Amil aqui. Você quem acha? É Redditor ou é DASA que vai colocar a Amil dentro da sacola? Deixe também o seu comentário aqui, tá bom? Ufa, galera, acabou a nossa enquete. Colocou para gelar? 52% disseram que sim, é, opa, é claro, e 47% disseram que não, é isso? Colocou para gelar? É isso aí. Então, bom, se você não colocou, ainda dá tempo, são 19 horas e 34 minutos para você que nos ouve agora ao vivo, tá bom? Pessoal, vamos que vamos, bom final de semana para vocês, bons negócios sempre, se cuidem, tá? Se eu não voltar segunda-feira é que eu fui para o Big Brother, fica de olho no Twitter ali que daqui a pouco pode rolar algum comentário e tal. Tentei fazer o Boninho me notar, vamos ver, eu tô esperando aqui, Boninho, eu sei que tá em cima, mas o meu celular tá ligado, hein? Qualquer coisa a gente conversa, daí eu quero contar com vocês para, obviamente, me ajudar. Se não der nesse ano, a gente vai para o ano que vem, até lá, se não compra a Globo, aí eu vou apresentar o Big Brother, seria bem mais legal, tudo a respeito ao meu colega Tadeu Schmidt, né, gente? Boa noite para vocês, excelentes negócios, um grande beijo, muita saúde, descansem bem, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, ou o meu substituto, e a gente se vê lá no BBB depois. Até mais, gente!